Olá, está no ar mais uma edição especial do Tela 1. Hoje a gente fala de um assunto muito importante, o lixo. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil produz um montante de 76 milhões de toneladas de lixo ao ano. Todo esse material é levado para espaços denominados como lixões. Só que no início desse ano, algumas prefeituras tiveram que fechar esses locais em cumprimento a uma legislação federal de política nacional de resíduos sólidos e da lei estadual que prevê o fechamento de lixões em todas as cidades do Paraná. Como é o caso de Paranaguá, no litoral do estado. Eu sou o Robert Souza e apresento a vocês agora o Tela 1 especial, o meu luxo, seu lixo. Mais de 100 famílias moram na Vila Santa Maria, ao lado do lixão do Imbocuí, em Paranaguá. Aproximadamente 50 delas vivem do trabalho da coleta de materiais recicláveis tirados do lixão. Nessa primeira reportagem, nossa equipe teve acesso ao local em que abrigava as instalações do antigo lixão na cidade de Paranaguá. A continuidade é mais saudável da qualidade do resíduo. Que era bom, né? Era aquela mil maravilhas, né? Mas a gente conseguia tirar nosso sustento, pagar as continhas, comprar uma roupa. Só dava pra se manter, né? Hoje em dia, já não dá mais pra você fazer isso. Você escolhe, você paga a conta, você come. Continuamos trabalhando, o lixo, sabe, vinha. Não era essa bagunça aqui que tá agora, sabe? A gente ganhava, sabe? Não dizer que não ganhava bem, mas a gente ganhava já o suficiente pra gente pagar a conta da gente, sabe? E manter a casa. Hoje em dia, a gente não tem esse ganho, sabe? Eu tava indo pra parte da manhã, o caminhão começava às oito horas na coleta na rua, dez horas eles estavam vindo pro lixão jogar. De uma hora em diante, paravam pra meio-dia pra almoçar. De uma hora em diante, começavam, sabe, trabalhar. Era o dia inteiro. Consegui tirar essa aí. O meu dinheiro foi que eu tirei isso daqui, ó. Sabe? E agora eu sinto falta... Muito, sabe? Muito. Muita falta. Eu sinto saudade daqui. Sinto mesmo. Muita gente, sabe? Porque aqui você ganhava teu dinheiro, né? O pouco que você trabalhava aqui, mas você tinha teu dinheiro certo, né? Você pagava tuas contas, você ia no mercado fazer tua compra, sabe? Nesta segunda reportagem, a gente mostra qual é o valor do lixo que descartamos diariamente para essas dezenas de famílias. Imagine só, você conseguir imobiliar toda a sua casa com os móveis deixados no lixão? A nossa reportagem teve acesso exclusivo às residências dessas pessoas que mostraram um pouco de como construir suas vidas através do trabalho no local. Olha aqui a casa da senhora. É aqui, ó. Aqui, ó, minha casa. Ó, esse aqui é meu quarto. Essa cama aqui é do lixo. Sabe? Esse aqui é do lixo. Esse aqui. Esse aqui é do lixo. E esse é o autor da senhora. A senhora tem muita fé? Eu tenho. Essa daqui também achei ela, sabe, enrolada num jornal dentro de uma sacola. Lá no lixo. Bom, aqui é... Algumas coisas foi que eu trouxe do lixo. Tem alguns carros, assim, que é meu usado, né? Que eu trouxe do lixo. A televisão foi assim. A gente tava lá em cima na balança, né? Aí apareceu um rapaz e ia jogar fora. Jogou fora. Televisão, essa cama. Jogou fora. Também é do lixo. É, esse aqui é do lixo. Aquela pia lá, sabe, desceu, sabe, Ana? Vamos lá, a senhora vem junto. Ó, esse fogão aqui, ó. A chapa é da minha irmã porque acabou o meu gás. Eu não tenho gás. Então eu cozinho aqui, mas faz aquele fumacerão, olha. Você vê. Ó. Esse fogão aqui foi achado no lixo. Essa, essas coisas aqui, ó. Essas coisas aqui que eu tenho aqui, essa pia aqui é do lixo. A geladeira eu ganhei. Sabe? Não é do lixo, mas eu ganhei, é ganhado. Então, maioria das coisas que eu tenho aqui, prato, isso daqui também, eu achei no lixo. Não tenho vergonha de falar porque é a realidade mesmo. Achei no lixo. O rádio funciona. Eu achei no lixo. Quer ver só? Só que não tem nada. Quando eles começam, chove, deram os faros do novo. Então, eu não tenho. Aos máximos de 25 para o domingo, segundo ainda as informações do seu departamento. Então, a casa, as madeiras dessa casa aqui toda eu tirei do lixão. Todas as madeiras, aí construí essa casinha do lixão. Aí as coisas assim, daí eu fui do lixão até que eu não tenho nada de imóveis assim. Eu ganhei, né? Doação. Geladeira eu comprei, minhas prestações, mas eu comprei. Com o dinheiro do lixão, né? Não deixa de ser do lixão. Tudo que eu tenho aqui foi o lixo que me deu. Olha, depois do fechamento do lixão, ficou muito difícil, né? Ficou muito difícil porque quando a gente trabalhava lá dentro, o dinheiro vinha mais fácil. se trabalhava num dia quando era de tarde se tinha o teu dinheiro. Ali seus 50, 60 reais se fazia. Você monitorava quantia que você queria ganhar no dia. Se você queria ganhar bastante, você ia cedinho lá e trabalhava o dia inteiro valendo mesmo. Tinha gente que tirava 200 reais por dia. Muito desperdício dava dó. Dava dó. Vinha, tipo, dos restaurantes vinha aquela sacada de comida assim, ó. E quando você abria aquela comida arada tudo pra fora que dava pra dar de comer mais ou menos umas 100 pessoas. Durante a noite que trabalhava que vinha do restaurante se você botasse um monte ali, ó. 100 pessoas comia e não sobrava comida. Tanta comida. Eu dizia, meu Deus, tanta gente passando fome. Né? E essa comida era jogada aqui. É inacreditável pensar que em pleno século 21 pessoas que vivem tão próximas da gente ainda passam fome. Com o fechamento do lixão, muitas famílias da Vila Santa Maria não têm o que comer e sem poder trabalhar não possuem uma segunda alternativa para colocar o sustento na mesa de casa. A gente tira daqui do lixo depois que fechou o fechamento do lixo a gente pega muita abóbora. Sério? Aonde que tem? Abóbora tem, ó. Tem a pé de abóbora e pé de melancia e pé de pepino e pepino, melão e quiabo. Você tá brincando? Porque tem bastante a água. A gente consegue achar um pé agora. Mamão tem, né? Mamão tem. Mamão lá. Tem a abóbora ali, ó. Tudo aquilo ali é pé de abóbora. É. Aqueles amarelinhos ali é pézinho de abóbora. Chuchu também. E essa água, abóbora, ele olha. E daí isso vocês levam pra casa? Tem, chuchu. A gente leva pra casa. Qual foi a última vez que vocês pegaram abóbora, chuchu? Olha, eu faz tempo que eu não tenho pra cá. Eu ainda tenho lá em casa ainda. A senhora mostra pra gente? Aham. Cada abobrona assim, desse tamanho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai levar isso pra casa? Não, a minha tia que pega Você não vai levar pra ela? Vou Quando ela é verde Assim, bem verdinha É bem molinha Eu faço ela com casca E coloco cebola, alho Coloco sazão Uma delícia E daí eu como Arroz, feijão Vai lá no mercado comprar uma dessa daqui Meu Deus do céu E vai ver, você vai ver Você vai lá em casa, tem um monte mesmo lá dentro Olha, olha Vamos abrir? Olha, olha Isso aqui é tudo do lixo? Isso, isso Olha, tá cheio de formiga ainda Vou ter que limpar Olha, e tudo isso daqui é de lá Eu cheguei um dia, sabe Eu não tinha arroz Não tinha o que pôr na panela Peguei amassei as panelas pra eu vir comprar arroz Pra minhas crianças comer Essas aqui, as minhas, sabe Chegaram na crédito e falaram assim Mãe, pô Não tem comida pra mim comer? Aí Ele falou assim Peraí, filha Aqui eu já vou dar um jeito nisso daí Fui amassei todas as minhas panelas Sabe As panelas de pressão Tudo que era mais pesado Amassei, sabe Aquele machado em cima amassei Falei, pois eu vou vender Eu sei que as crianças Eu não vou ficar com fome Peguei e vendi Edna, passa fome? Posso dizer pra você que passa Passa E quando eu tinha um lixo Eu tinha uma TV a cabo As crianças podiam assistir bem Foi cortado Porque não tinha dinheiro pra pagar Eu tinha um telefone fixo Já não tenho Foi cortado Deu assim Muitas coisas Conseguia comprar algumas comidas Que hoje não consegue O que você conseguia comprar Antes que agora você não consegue? O que a gente vai comprar no mercado É o essencial O que que é o essencial? O arroz e o feijão É o essencial Muito desperdício dava dó Dava dó Vinha dos restaurantes Vinha aquela sacada de comida Assim, ó Que quando você abria Aquela comidarada Tudo pra fora Que dava pra dar de comer Mais ou menos Mais cem pessoas Durante a noite que trabalhava Que vinha do restaurante Se você botasse um monte ali, ó Cem pessoas comia E não sobrava comida Tanta comida Eu dizia Meu Deus Tanta gente passando fome Né? E essa comida Era jogada aqui Olha Depois do fechamento Do lixão É, ficou Muito difícil, né? Ficou muito difícil Porque Quando a gente trabalhava lá dentro O dinheiro vinha mais fácil Você trabalhava num dia Quando era de tarde Você tinha o teu dinheiro Ali seus 50, 60 reais Você monitorava Quantia que você queria ganhar no dia Se você queria ganhar bastante Você ia cedinho lá E trabalhava o dia inteiro Valendo mesmo Tinha gente que tirava 200 reais por dia Minha irmã ia com o esposo dela lá Quando era de tarde Eles vinham com 200, 220 reais embora De tarde E aqui no estúdio eu recebo as repórteres Bruna Teixeira e Evelyn Leandro Que participaram da reportagem Lá no lixão de Paranaguá Queria falar primeiro com a Evelyn Evelyn, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho De como foi a produção dessa reportagem lá em Paranaguá Olha, Robert Para a gente Principalmente para mim Eu achei que foi um aprendizado muito importante Porque é difícil a gente ver Essa situação assim tão perto da gente Não poder fazer muita coisa A gente estava lá A gente fez a reportagem Mas a hora que eu saí de lá Eu me emocionei Porque é muito triste Ver as pessoas passando fome É isso Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho Das dificuldades de produzir esse material Como foi até chegar ao local Como você ficou conhecendo um pouco Dos bastidores da reportagem Então, Robert Quem trouxe a pauta para a gente Foi a Camila Nossa querida editora-chefe Que foge das câmeras Então a gente se deslocou A gente foi eu, a Evelyn O namorado dela e a Camila A gente foi atrás do lixão A gente se perdeu E assim, eu acho que Mais, a maior dificuldade Não em chegar lá Mas conseguir Como que eu posso dizer Olhar tudo aquilo E perceber Eu preciso contar isso para as pessoas As pessoas que estão lá Em Curitiba Lá na Universidade Positiva Precisam ver como que é a realidade De quem está no quintal da gente E eu acho que assim A gente está encerrando O último telejornal Da faculdade Assim, a nossa turma E foram dois anos De telejornalismo Que fizeram a gente Sair da zona de conforto E colocar o pé no barro Então, eu acho que isso é fundamental Na vida de um estudante É a gente ir Conseguir trazer uma história Como a delas Ou como tantas outras Que o pessoal fez E assim, a Sandra Nodari Que é a nossa professora Orientadora Ela sempre cobrou o melhor da gente Porque assim Se o bom Se o melhor é possível O bom nunca será o suficiente Então, é falar para a gente O VT não está ruim Vão e refaçam Então, assim A dificuldade de editar um material De trazer um material em sala De mostrar para os colegas É Que nem eu estava comentando Com a Camila No primeiro dia de aula de tele A gente A gente entra singular E sai plural Porque a gente cresce Não só academicamente Mas como ser humano Então, eu acho que isso é fundamental Então, eu acho que Em nome da turma inteira Eu gostaria de agradecer A professora Sandra Nodari E a todo o curso Por possibilitar Esse crescimento Que a gente teve Durante esse tempo Muito obrigada E é dessa forma Que encerramos o Tela 1 Edição especial O seu lixo O meu luxo Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau